A Tunísia realiza hoje as primeiras eleições municipais desde a onda de protestos da Primavera Árabe que levaram à queda da ditadura em 2011. Cinco milhões de eleitores foram chamados para eleger os conselhos locais em 350 municípios. No entanto, os colégios eleitorais registram baixa participação. Segundo as últimas pesquisas, a abstenção pode chegar a 61% dos eleitores. O baixo interesse da população pela política local é reflexo da crise econômica e da desconfiança em relação aos partidos. As eleições municipais tunisianas, que foram adiadas quatro vezes, são acompanhadas por uma comissão da União Europeia. O grupo deve supervisionar a apuração de votos e redigir um relatório com recomendações para as próximas eleições.